São 33 jovens empreendedores, 21 ideias de negócio que irão surgir na nova incubadora de ideias do espaço Generation. O arranque simbólico deu-se no Dia Internacional da Juventude e a ideia passa por fazer crescer estes negócios criativos ao longo de um ano no antigo quartel da GNR, agora qualificado como espaço cultural. Este era um concurso que visava receber as melhores ideias de negócio, música, moda, tecnologia, novas tendências urbanas e até arte religiosa. São alguns dos temas que serão agora trabalhados em vários projetos, sendo que grande parte deles resultaram de programas de empreendedorismo iniciados na Universidade de Tumor. A ideia global é instalar a Moby Dick Records cá, com os estúdios e com a parte administrativa e tentar, a partir daí, entrar na rede e arranjar parceiros cá dentro que complementem os serviços que nós temos na área do vídeo, web design, etc. O que acontecer? O fundo é estar aqui ao pé de quem está a ter novas ideias para também ajudar nas nossas novas ideias ou velhas ideias. Há música para todos os gostos, do rock à música eletrónica. O Live Control é uma aplicação para controlar remotamente o Ableton Live, uma aplicação para a produção e composição de música eletrónica. E foi um projeto que eu já comecei há algum tempo e achei por bem integral nesta iniciativa de startup do Generation. Um processo que começa em termos práticos apenas em setembro. Até lá as ideias começam a ganhar espaço e a mudarem os materiais de armas e bagagens para o Generation. A minha marca começa com cadernos que eu criei. Não insistiam no mercado. Andei à procura. Criam uma coisa específica com vários tipos de papel lá dentro e etc. Andei à procura no mercado internacional, no mercado nacional e não era satisfatório. Então eu resolvi fazer eu própria. Isto surgiu em 2009. Eu comecei a desenvolver, a pesquisar materiais e etc. Desenvolvi os cadernos e as pessoas começaram a gostar. Eles são cobertos a tecido. Têm diferentes tipos de papel lá dentro para desenhar, para escrever, para papéis coloridos, etc. A ideia é que os jovens criativos paguem uma renda simbólica que poderá oscilar entre os 25 e os 100 euros consoante os serviços que forem requeridos. Artes Arca e de artigos religiosos, desenvolvido através de uma plataforma online onde se vai transacionar a venda desses mesmos produtos. Startup Generation é o nome genérico deste programa que vai permitir, a partir de agora, a criação de novas ideias de negócio na incubadora de ideias do Generation. A criação de novas ideias do Generation. Obrigado.